Procurando aquele Windows 10 original para fugir do crack? Confira o site URCDKey, lá você irá encontrar diversos produtos originais por ótimos preços. Lembre-se de utilizar o código RBR20 para descontos de até 20% em softwares. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, chegou o meu mouse aqui, Red Dragon Chroma, indicação do Peperaio diretamente dele. Ele me indicou comprar este mouse aqui da marca Red Dragon. Está invertido para vocês a caixinha, mas não tem problema não. Mouse que me saiu ali custando R$100 sem frete, tá pessoal? Então eu achei um preço bem maneiro, um preço bem conta. Este mouse aqui, segundo a caixa dele aqui, ele tem 10 mil de DPI. Ele tem ali 9 botões, ele tem ali 5 modos de cor RGB. E ele ali tem até um driver para você poder adaptar o seu RGB e configurar o seu DPI certinho do jeito que mais te agrada, pessoal. Bom, ele ali é um mouse que tem ali o clique dele, se não me engano ali é Omron, é o nome do dispositivo ali dentro dele. Então acho que é bem maneiro isso aqui. Se não me engano o Peperaio tem um vídeo sobre o mouse cobra também, só que é o king cobra. Ele é bem parecido, tem um pouco ali de construção melhor do que este meu aqui, mas no geral eles são bem parecidos. Então ali é aqui a caixinha dele, uma caixinha bem maneira, já vou mostrar ele aqui para vocês. Praticamente dentro aqui só vem ali o manual, vem ali o negocinho que segura o mouse, vem ali o manualzinho, vem ali o CD de instalação, que você não vai usar essa porra aqui em lugar nenhum. E é isso, galera. Não tem mais nada aqui dentro da caixa, né? Eu vou deixar ela aqui de lado. E vou mostrar o mouse que eu estava utilizando, galera. Eu já estou com o Red Dragon aqui instalado. O mouse que eu utilizava é esse aqui, ó. É um mouse de uma marca chamada R8, modelo 1655. Se vocês quiserem procurar este mouse aqui, ó, fiquem à vontade. Eu paguei R$50,00 numa loja aqui da minha cidade. Vocês podem ver que ele está até gasto, ó, cara. Está totalmente desgastado aqui a parte cromada dele. Aqui do lado também é onde que segura aqui com um polegar aqui do lado, ó, com o dedo mindinho aqui do lado. Está bem gasto, cara. Ele até tinha ali um seletor de DPI, você conseguia selecionar três modos ali de velocidade. E vou fazer o seguinte, vou mostrar aqui para vocês o Red Dragon. Deixa eu ver aqui se o cabo... O cabo é grande, cara. Caramba, o cabo desse mouse aqui é muito grande. E aqui está ele, galera. O famoso Red Dragon Chroma. Espero que vocês estejam vendo aqui bem. Cara, eu achei esse mouse aqui bem bonito, ó. Bem bonito. Aqui eu já selecionei o RGB para me dar ali muito mais FPS, né? Aquele competitivo online, né, meu queridão? Se você não colocar para ter o RGB aqui, meu queridão, você está perdendo ali muito desempenho no seu competitivo online, né, meu parceiro? Então, esse aqui é o primeiro mouse que eu tive na minha vida que seja considerado ali um mouse bom, né? Um mouse ali bem maneiro. Vou fazer um testezinho nele aqui para ver ali quantos hertz ali que ele trabalha, né, pessoal? De frequência ali, quantos milissegundos. Esse meu outro aqui que eu estava usando, ele trabalha em 125 hertz e 8 milissegundos. Bom, aqui vocês podem ver os botões aqui, ó. Esse botão aqui, ele é o seletor da luz, né? O jeito que fica ali, ó. Por exemplo, eu cliquei, fica mudando rapidinho ali, ó, de... As cores, né? Aperto de novo, ó. Ele fica meio que piscando, ó. Ele dá uma piscada, depois ele dá uma apagada, depois ele acende de novo. Você aperta aqui, ó. Fica piscando também. Então, você vai mudando ali o jeito que você quiser configurar. Esses outros dois botões aqui, frontal, é para você aumentar ou diminuir a DPI. Esses daqui. Então, você quer aumentar ali a velocidade do seu ponteiro? Esse daqui sobe. Esse daqui abaixa. Aqui está o botão rolamento, scroll do mouse, padrão. Tem o cliquezinho aqui, também tem um RGBzinho em volta dele aqui. E aqui embaixo é o switch mode, galera. Tem um botão aqui de switch mode. E é isso aí, pessoal. Eu achei ele bem leve, tá? É um mouse leve, não é pesado. Um mouse bem maneiro. O tamanho da minha mão ficou bom. Eu não tenho uma mão tão gigantesca. Então, ficou bom. Encaixou certinho na minha mão. Eu tenho essa pegada aqui quando eu vou jogar. Então, ficou bem de boa, tá, galera? Ficou bem maneiro. Curti bastante. Vamos ver aí nos jogos, né? Como vai se sair. E vou trazer aqui para vocês aqui, fazendo um teste aqui de frequência. E ali de velocidade de tempo de resposta, pessoal. Então, aguenta aí. Bom, galera. Então, eu estou aqui com o programa Mouse Teste aberto aqui para mostrar para vocês. Vocês podem baixar esse programa aí em qualquer site aí do YouTube. Na internet, né, meu querido? É só procurar aí no Google. Vocês vão abrir esse programa aqui, ó. Esse aplicativo aqui, DIMR. E aqui vai mostrar ali, ó. A taxa de resposta desse mouse ali. Trabalha sempre ali perto de 1, ó. 1, 2 ms de resposta ali, ó. E a taxa de frequência dele é ali de 500 Hz. Então, ali, ó. O pico dele foi 1.95 ms, ó. Se eu mexer bem rapidinho, ó. Se eu ajustar o DPI para mais rápido também, não muda ali, ó. Então, são 2 ms de tempo de resposta. E ali, 512 Hz, galera. De frequência desse mouse. Ou seja, é bem bacana, né, cara? Saindo do meu ali que trabalhava em 125 Hz de frequência e 8 milissegundos, cara. Cara, praticamente ali 4 vezes mais velocidade, né? Então, vamos ver aí como você sair nos jogos. Vou fazer um testezinho aqui no Battlefield, trazer aqui para vocês. E já volto, pessoal. Bom, galera. Estou aqui com o Battle aqui no mapa ramada. A gente tem aqui... O FPS está totalmente destravado ali, galera. Estou gravando ali com o OBS. Então, vocês podem ver que a taxa de FPS está bem alta. Bom, vou abaixar um pouquinho aqui o som do jogo para não atrapalhar nada do que eu tenho para falar aqui sobre o mouse, né? Então, pessoal, é o seguinte. Estou aqui com o mouse configurado. E, caramba, velho. É a primeira vez que eu sinto esse mouse aqui no jogo. E, mano... Realmente, a parada é bem diferente, hein, cara? Pelo que eu estava acostumado. Ah, meu irmão. Nunca utilizei um mouse desse aqui na vida. Não tem nenhum delayzinho de nada. Tipo, puta que pariu. Realmente, eu senti uma boa diferença em trocando de mouse, hein, cara? Mas, assim, obviamente que eu tenho que acostumar, né? Porque você sente que está com mais velocidade ali. E eu coloquei o DPI para ficar, assim, um DPI normal. Nem muito alto, nem muito baixo. Mediano. Então, assim, provavelmente eu vou ter que ficar aí uns dias para me acostumar com esse mouse. Porque, realmente, ele é bem rapidinho assim, cara. Mas, dá para ver que ele responde na hora certa, bem preciso. Então, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, fazendo um teste aqui no Battle. Tamo junto, galera. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like, clicar no sininho para não perder as notificações. E valeu, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Tamo junto. E é nóis. Tchau. E é nóis.